E aí galera, como é que vocês estão? Como está sendo o seu dia? Bem bacana? E já lavaram as mãos? Tem que lavar as mãos. Passem álcool em gel. Tem que se prevenir. Gato, cachorro. Eu gosto dos dois. Não tem nenhum melhor do que o outro. São tão fofos. Só que tem vezes que estão me perguntando se, tipo, se eu gosto mais de gato ou se eu gosto mais de cachorro. Pois eu tenho quatro gatos aqui em casa. Mas não só porque eu gosto só de gato. Porque desde criança eu tive um gatinho. Aí eu comecei a gostar de gato. Mas é porque quando eu era criança eu não podia ter muitos animais. Porque meu quintal era pequeno e etc. Mas se eu pudesse eu cuidaria daqueles cachorros, gatos, de rua. Ele não tem lugar pra poder morar e nem comida pra poder comer. Pois galera, se vocês acharem algum animal na rua, Se vocês não ficarem com ele, pelo menos dá um pouquinho de comida pra ele. Ele vai ficar feliz.